Quando eu especulo com ações, eu tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro. Se eu tenho foco no longo prazo, o que eu posso fazer? A lei nos garante que todas as pessoas físicas podem vender até R$19.999,99 por mês em ações, que elas não precisam pagar nada de imposto de renda. Elas podem vender, por exemplo, quase R$20.000 em ações e ter R$15.000 de lucro. Se ela não vendeu mais de R$20.000, ela não precisa pagar nada de imposto de renda. Isso é totalmente legal, 100% legal. Agora, se toda hora eu estou comprando e vendendo ações, rapidinho eu vou estourar esse limite de R$20.000 em vendas por mês. Porque, poxa, se eu for lá e comprar R$1.000 em ações, aí eu comprei, depois eu vendi. Aí eu fiz isso 20 vezes em um dia, eu já bati os R$20.000, porque eu já tive R$20.000 em vendas. Então, eu vou ter que pagar esse imposto de renda. Se eu faço o day trade, que é isso, eu comprar e vender ações no mesmo dia, eu tenho que pagar 20% do meu lucro de imposto de renda. 20%, não é nem 15%. Se eu compro e vendo ações em dias diferentes, e eu ultrapasso esses R$20.000, o que acontece? Eu tenho que pagar 15%. Agora, se eu faço o day trade, não existe esse limite de R$20.000, independente do quanto eu vender, se eu vender R$100 em ações durante o mês, eu tenho que pagar imposto de renda. Esse limite de isenção é só para quem compra e vende ações em dias diferentes. Mas aí, ou vai ser 15% do imposto de renda que eu vou ter que pagar, ou vai ser 20% do meu lucro de imposto de renda.